Então vamos começar. Primeiro eu vou começar aplicando o Primer em toda a pálpebra móvel. Depois disso eu venho com essa sombra rosa. Ela não tem shimmer. Ela é opaca, muito bonitinha. Vou aplicar ela em cima do Primer. Depois eu venho com esse marrom aqui, que ele é opaco também, e vou esfumando. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco, só pra passar abaixo da sobrancelha. Um pouquinho. Depois de fazer esse esfumado com o marrom, eu venho com o preto, que é opaco também, e vou fazer a marcação do coco. Eu vou fazer com o mesmo pincel. Concentra um pouquinho aqui no canto, no canto externo. E vai esfumando até você achar que estiver bom. Eu voltei com o marrom, que eu acho que eu passei muito preto. Eu passei um pouquinho mais de marrom agora. E vai esfumando até você. Então, depois de esfumado, ele vai ficar assim. Agora a gente vai partir pro delineador. Eu vou usar esse delineador líquido, que ele é da Vult. Pode ver que esse puxadinho, ele é um pouquinho mais grosso. Então, você pode começar fazendo ele mais fino. Pra facilitar. Não, mas... Pertura. Tchau. Agora como não pode faltar Eu vou só pegar um pouquinho de sombra preta Com o pincel assim, desfumar Só pra não deixar marcada aqui embaixo, tá? Pronto, então pro delineado vai ser isso Agora eu vou pegar só um pouquinho de primer Daquele grudentinho Pra passar aqui na canta interna Que a gente vai colar um pouquinho de glitter Muita calma nessa hora Porque é nessa hora que você pode estragar tudo Porque esse glitter aqui Gente, é pigmento Ai meu Deus, já tá caindo O mundo brilha com ele Então muito cuidado, pelo amor de Deus Senão você vai fazer bagunça Igual eu tô fazendo E ele é pigmento, né? É mais fino ainda Então Cuidadinho Eu vou pegar com o lado da esponjinha aqui Ó Esse é o Número 4 Da Da Dylos Pro Tá? Vou pegar ele aqui Música de suspense Deixa eu até ver Ai Vou até forrar a cara aqui Com Porque eu não quero que manche Então Gente, ele brilha demais Ó Aqui Na hora que eu abri o potinho Começou a voar Essas partículazinhas Não sei se Não, não vai dar pra ver Mas até agora Tá voando um pouquinho Assim de brilho Gente, como assim? Por isso que tem que ter Até música de suspense Porque o negócio é É difícil Ui Nossa, agora voou tudo Olha os brilhos, gente Socorro Agora eu vou só colar os cílios Já tinha deixado eles Com o colinho ali Então Para os olhos É isso Eu vou só passar um pouquinho De máscara Nos cílios Inferiores Então é isso, gente Esse é o resultado final Tá? A lista dos produtos usados Vai estar toda no blog Agora eu vou mostrar o batom Que é o Rosa cintilante Número 82 Que é a da Dylos Ele tem esses Brilhinhos também Muito lindo, né? Então é isso Espero que tenham gostado Dá joinha no vídeo Se você gostou E participa do sorteio Que eu vou deixar aqui E é isso Beijo Tchau E aí Tchau E aí 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 E aí